É SPOILER ESPETACULAR X-Men Esse é o Spoiler X, o programa que traz spoilers da linha dos X-Men E hoje eu trago X-Depth of Wolverine Edições de 1 a 5, o roteiro de Benjamin Percy e a arte de Federico Micetti Moira McTaggart perdeu sua mutandade no inferno, mas ainda é caçada por Mística Pra piorar, está com câncer de pulmão estágio 4 Esse câncer, pelo visto, foi causado por Kekoa Enquanto isso, surgiu um Wolverine Tecno-Orgânico, que eu vou chamar de Wolverine Tecno Então, se você imaginar um Wolverine numa balada ouvindo putz putz, tá tudo bem Moira pinta o cabelo, corta o beaço Tecno-Orgânico dado por Warlock Mas Mística há em conta do mesmo jeito Moira explode o hotel com a Mística dentro E o Wolverine Tecno chega pra averiguar Moira procura um empresário de tecnologia Tipo, sei lá, Elon Musk da vida Só que inteligente, talvez Pra trabalhar com ele Quando o Wolverine Tecno encara a Wolverine, Batedora e Dakin Ele não luta com eles Ele revela que ele veio do futuro E a Moira Tecno o matou Então, o que aconteceu lá no futuro Ele descobriu que o plano da Moira Tecno Junto com a Falange Era que tanto a humanidade, quanto os mutantes Fossem dominados pela Falange Pra evitar isso, a Moira o matou Mas ele antes conseguiu mandar a consciência dele pro passado Através de um equipamento que o Forge fez pra ele Só que isso envolve tecnologia Tecno-Orgânica Que uma hora vai tomar o corpo dele Wolverine Tecno, Wolverine, Batedora e Dakin Acham o empresário com que a Moira trabalhou E aí o Wolverine Tecno conta que no futuro O Dakin mora num tiro de sentinela A Batedora é rasgada ao meio E a Laura é usada de cobaia Pra uma nova raça de humanos A Homo Novissima Então ele voltou no tempo Graças a uma invenção ali do Forge Pra deter tudo isso O empresário conta que a Moira tá indo pra Kriakoa Ela quer voltar pra Kriakoa Wolverine Tecno, numa sacada muito legal Ele usa uma garra e ele faz uma lobotomia do cara Tirando conhecimento dele É uma cena muito legal E eu não sei como ninguém nunca tinha pensado nisso pro Wolverine Moira chega em Kriakoa usando a pele do Banshee Você não entendeu errado Moira ataca Kriakoa Afetando o Wolverine Tecno Que é então tomado pela Falange O Wolverine Tecno enfeita todo mundo Inclusive o Wolverine Que o derrota usando a espada cérebro A mesma que o Mikael Rasputin Tinha usado no Omica Vermelho Na outra minissérie A Moira McTaggart acaba morrendo Mas revela que criou uma nova vida Agora uma vida robô Eita A minha análise Para você que não sabe As 10 mortes e as 10 vidas de Wolverine Foram publicadas alternadas Então nós tivemos 10 semanas A cada semana ia saindo uma edição de uma das minisséries Isso é porque Tudo que acontece do Wolverine Tecno No mundo real É ao mesmo tempo em que o Wolverine está voltando sua consciência no tempo Com a ajuda da Jim Gray e do professor Xavier Por conta desse cruzamento de coisas Que o Wolverine e Logan não enfrentam Mesmo encontram o Wolverine Tecno Até a última parte da história Afinal Em 10 vidas termina falando Ó, tem o Wolverine Tecno orgânico atacando o Kyakoa E aí na última edição de 10 mortes de Wolverine Ele já sabe que tem que atacar a versão Tecno orgânica O mais interessante É que apesar das minis se conversarem Elas têm coisas Como é que eu vou dizer assim Convergentes As vidas de Wolverine Mostram várias fases da vida dele Por exemplo, quando ele está na Colômbia Ele participa do Team X Que era ele Maverick e o Dates e Saban Mas a parte do Tecno orgânico Mostra que ele ainda é o mesmo cara Tanto que na maior parte do tempo Esse Wolverine Tecno orgânico Não ataca ninguém Porque ele só quer Localizar a Moira Antes que a Moira Bote em frente o plano dela Para que as máquinas dominem o mundo Eu nunca pensei que fosse acontecer Da Moira McTaggart A mulher que teve a ideia Para Kakoa Tomar esse rumo Mas Aqui estamos São minisséries legais São minisséries divertidas E principalmente Na minha opinião O Benjamin Percy Sabe escrever o Wolverine Ele sabe bancar Com o nível de violência Que ele pode usar No próximo programa Nós temos a volta Da equipe dos X-Men Sim Vamos ver mais O que eles andam Aprontando por aí Obrigado por assistir esse vídeo Deixe o seu comentário E também aquele like Assine o canal Para saber o que estamos fazendo E temos a nossa comunidade Também no Discord Se você achar que merecemos Ajude através do Pix Aqui tem outros vídeos Para você continuar acompanhando Até mais Amor e Paz